Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao programa Todo Santo Dia. Um programa que visa dar um direcionamento emocional e espiritual para a sua vida. Nós estamos cuidando nesse segundo bloco de empreender, o poder de empreender. Como que a gente faz, hein? Você viu no primeiro bloco que tudo começa dentro da gente. Quando a gente está bem, as coisas do lado de fora também caminham bem. E quando a gente vai mal, as coisas parecem que do lado de fora também caminham mal. E nós vimos bastante insights, oportunidades para que a gente possa empreender do lado de dentro e fazer o mundo do lado de fora ficar melhor. Só que, só isso, basta? Não. Um bom empreendedor é alguém que é ousado, alguém que tem muita coragem, que vai mesmo, peita, vai fundo, cria força e disposição para ser disruptivo. E ser disruptivo significa, muitas das vezes, errar, falhar e saber que mesmo que isso aconteça, está tudo bem, eu faço de novo. O empreendedor é como se fosse um eterno aprendiz. É alguém que se abre para o processo de criatividade, se abre para a flexibilidade. É uma pessoa que sempre tem uma mente voltada para o crescimento, para a abundância, para a prosperidade. É alguém que não fica olhando aquilo que está dando errado, mas aquilo que pode dar certo. São pessoas que se conectam muito com outras e buscam fazer uma conexão com base em propósito. Não com base simplesmente em tirar proveito ou vantagem de jeito nenhum. O empreendedor, ele sabe que um grande empreendimento, ele precisa ser forte, sólido, eficaz. Não adianta eu criar raízes que não sejam raízes profundas. Precisam ser raízes, de fato, extremamente prósperas e fortes para que sejam abundantes. Então, quando a gente fala empreendedor, eu gosto muito de Salomão. Quem me conhece sabe que Salomão, para mim, depois de Jesus, foi um dos homens mais sábios que já existiu. E você vê que Salomão, mesmo diante de toda a riqueza que ele tinha, sendo um grande empreendedor, ele nos deixa claro que de todos os empreendimentos da vida dele, o que ele pedia a Deus era sabedoria. E eu queria que você hoje levasse isso no seu coração. Você quer ser um bom empreendedor? Quer adquirir esse poder aí dentro de você? Pede a Deus sabedoria. Sabedoria para você se conectar com as pessoas certas, os ambientes corretos. Que você possa se abrir para as oportunidades. Que você possa ter ouvidos para ouvir, olhos para ver. Porque o empreendedor, como ele tem uma vontade de fazer aquilo crescer, acontecer, muitas das vezes ele mete o pé pelas mãos. Às vezes ele não tem paciência. Tantas outras, ele desiste no meio do caminho. Às vezes ele coloca um recurso que não era para colocar tudo naquele momento. Ele tinha que fazer um MVP antes. Ele tinha que começar devagarzinho. Ter os primeiros erros para depois encontrar as soluções e ir se aprimorando. Mas o empreendedor, ele, muitas das vezes, ele não age com planejamento. Por isso que, se você quer ser um bom empreendedor, você precisa estar junto de pessoas que te ajudem a planejar. Pessoas que te ajudem a ter estratégias. Porque não adianta só você arriscar, você ousar, você ter coragem. Tudo isso é importante? Sim, óbvio que sim. Sem a coragem, a gente não anda. Sem a fé, a gente não caminha. Mas se você não tiver estratégia, uma direção, você bate muito com a cabeça. Você acaba ficando aquela pessoa que faz muito, está o dia inteiro ocupado e a produtividade é baixíssima. E às vezes o empreendedor acaba fazendo isso, porque ele empreende, empreende, empreende. Mas às vezes ele está tão naquela vontade de fazer a coisa acontecer, que ele acredita que não pode parar para montar um plano de ação, uma estratégia eficaz. Então, eu sempre gosto de dizer que o empreendedor, ele precisa se cercar de boas pessoas. Ele precisa também estar em ambientes que entreguem as oportunidades que ele quer. E se utilizar das ferramentas corretas. Isso é uma arma formidável. Porque imagine você, se você quer quebrar uma parede, você usa uma britadeira, você vai quebrar essa parede rapidamente. Já se você está com um martelinho, você vai demorar muito tempo, talvez nem consiga, derrubar. A mesma coisa se você vai pescar. Aí você vai lá, você vai com um anzolzinho, pesca um peixinho e olha lá. Aí você vai carreira e pesca um monte. Ou seja, o empreendedor, se ele quer crescer, ele tem que se usar do veículo correto. Então, por exemplo, se o empreendedor está na internet, ele tem que ver para aquela comunicação que ele quer passar, para aquele produto que ele vai comercializar, qual é a melhor plataforma, qual é a melhor mídia. É Instagram? É YouTube? É TikTok? O que é? É LinkedIn? Ou é tudo? Tudo, mas tem uma que eu vou me focar mais. Então, um bom empreendedor, ele tem que se utilizar dos bons instrumentos, do bom veículo. Porque senão ele bate muito com a cabeça. Às vezes ele se coloca em roda de amigos, alguns masterminds, que não é o que vai levar ele para o caminho que ele deseja, para o empreendimento que ele quer. Porque existem inúmeros empreendimentos na vida. Como nós conversamos no primeiro módulo, o tempo inteiro você está empreendendo. E o primeiro empreendimento que você começa é dentro de você. Mas às vezes você nem sabe ao certo no que você quer empreender. Você diz assim, eu quero dar certo. Eu quero que meu negócio ganhe dinheiro. Tem gente que fala assim, o que está dando dinheiro? O que está dando dinheiro que eu vou? Isso também não vai fazer você ser um bom empreendedor. Porque você ir para onde está todo mundo pescando, não significa que você vai conseguir pescar também. Significa apenas que você vai estar indo atrás do que a manada está indo. Na verdade, você tem que ver que pé você é. Se você é uma goiaba, não adianta você querer dar uma maçã. E eu vejo muito empreendedor fazendo isso. Vai exatamente para aquilo que vai dar o dinheiro. Ou seja, vai para a melhor proposta. E não para aquilo que é propósito. Inclusive, para que você seja um bom empreendedor, eu vou conversar muito com você no próximo módulo, sobre a diferença do propósito e da melhor proposta. Porque, às vezes, as pessoas ficam achando que o que elas devem fazer de empreendimento é aquilo que dá dinheiro, é aquilo que dá reconhecimento, status, poder, fama. Quando, na verdade, você deve empreender naquilo que o seu coração quer empreender. Naquilo que o teu espírito clama, naquilo que o teu coração pede. Quando você entra nessa dinâmica, o mundo começa a se transformar porque, primeiro, ocorreu empreendimento, a transformação dentro do seu coração. Se você quer ver toda essa transformação fora, você tem que começar ela aqui dentro. E você vai bem entender isso que eu vou te explicar. Vai ser algo que vai ter o poder de modificar muito a sua vida se você nunca ouviu esse conceito. E eu tenho certeza que, depois desses três blocos aqui, desse programa, você vai sair com a mente empreendedora e sabendo quantos caminhos você pode fazer para ser um bom empreendedor. Te espero no próximo bloco. Meu nome é Andressa Carício. Eu sou autora do livro Todo Santo Dia. Eu tenho um curso também com esse nome. Me segue no Instagram, Andressa Carício Oficial. Também no YouTube, Andressa Carício Oficial. E se você quiser me mandar e-mail, tem aqui embaixo. É testemunhotodosantodia.com Ou, se for contratar para a palestra, palestratodosantodia.com Espero você no próximo bloco. E aí E aí E aí Amém. Amém.